Olá petroleiras e petroleiros, nós fomos informados através de maneiras ainda não oficiais sobre uma decisão nova do ministro Ives Gandra a respeito da nossa greve, que é legítima, legal e constitucional. Infelizmente, o ministro Ives Gandra, cumprindo o papel que lhe é cabido de infelizmente defender o patrão ou o patronato, ele infelizmente julga a nossa greve abusiva e ilegal, divergindo da Constituição Federal Brasileira de uma forma monocrática e indo de encontro a uma decisão de colegas seus do Tribunal Superior de Trabalho, da sessão de dissídios coletivos ali do TST. Isso porque a Petrobras, através do seu jurídico, ingressou com a ação cautelar no Supremo Tribunal Federal que deu plenos poderes ao ministro Ives Gandra. Nós entendemos que essa decisão é inconstitucional e os nossos advogados de todo o Brasil estarão sim vendo uma forma de questionar essa decisão monocrática do ministro Ives Gandra. O tempo da democracia é um tempo que ultrapassa de vez em quando o tempo da internet. Por isso a FUP está consultando cada um dos seus sindicatos, que está consultando cada uma das suas bases. Um do grande diferencial da nossa greve é que nós somos uma categoria organizada e por isso conseguimos demonstrar tanta força causando respostas do TST, do STF, editoriais, um pouco até canalhas contra a gente. Enfim, o tempo que a gente precisa para poder discutir as saídas dessa greve não podem ser resolvidos em uma mensagem do WhatsApp ou em uma mensagem de rede social. Nós vamos conversar com os nossos sindicatos e com a nossa base para definir qual vai ser o melhor caminho que a federação e seus sindicatos irão tomar. Enquanto o Castelo Branco fala que está tudo dentro da normalidade, a própria ANP fala diferente e o Ives justifica os prejuízos à sociedade são incomensuráveis com a continuidade da greve e o julgamento do dissídio coletivo está marcado apenas para o dia 9. Pois é, foi ele que não pautou na sessão de hoje e decidiu de forma monocrática. Por isso que está só para o dia 9. Agora, essa contradição entre o que a ANP fala, o que a Petrobras fala e o que nós falamos que é uma greve para aumentar a produção e assim abastecer ainda mais o Brasil e atender as necessidades do povo brasileiro, isso está colocando cada vez mais a sociedade a favor de nós. É isso que o ato de amanhã vai marcar. Por isso que essa decisão veio hoje. A força da greve está gerando esse endurecimento do judiciário de tentar, já tinha tentado criminalizar a gente, agora tenta criminalizar você. Não vamos tomar decisão individual. Vamos aguardar a orientação do sindicato e amanhã será um marco da ampliação da campanha para além da categoria petroleira. Vamos atingir a sociedade denunciando o abuso que está ocorrendo e por que eles estão pagando cada vez mais caro. Defender a Petrobras. Defender o Brasil.